Música Queridos amigos e irmãos, estamos na campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. A Sagrada Escritura não se preocupa diretamente com os biomas, mas, contudo, oferece elementos que iluminam a temática a partir do projeto de Deus nela apresentado. Tal projeto inicia-se pela criação e a organização do mundo, conhece uma ruptura por causa do pecado e seu verdadeiro significado é revelado em Cristo Jesus. O mundo e as criaturas fazem parte do projeto de Deus, pois o mundo foi criado por Deus. A Sagrada Escritura apresenta em suas primeiras páginas este elemento de fé que indica que o mundo é obra desejada por Deus, criado harmonicamente por amor. A criação é apresentada em dois relatos diferentes, nos quais Deus vai progressivamente organizando seus elementos interdependentes até a conclusão de toda a obra. O primeiro relato que encontramos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, e 4 e seguintes, apresenta a criação sendo realizada em sete dias. O próprio número sete indica a perfeição da obra criada. Cada dia tem em seu programa um elemento necessário para a continuidade da obra no outro dia. A luz, o firmamento e a separação das águas. O solo firme, o continente para nele fazer brotar as plantas. Os luzeiros para separar dia e noite. Os seres vivos das águas e os pássaros e os animais terrestres. O sétimo dia tem como programa o descanso de Deus. A esta mesma constatação se chega quando se lê o segundo relato da criação, que encontramos no capítulo 2 do livro do Gênesis, dos versículos 4 até o versículo 25, no qual, após criar o céu e a terra, ainda não existia arbusto devido à ausência da chuva e de quem pudesse cultivar o solo. Será o próprio Deus a providenciar a chuva e a formar o homem. Cada relato, com sua particularidade, expõe a mesma realidade. Tudo aquilo que existe é criação amada, desejada e realizada por Deus. Assim, a Bíblia afirma que nenhum ser existe isoladamente. Todos estão relacionados como partes de um plano no qual, de certa forma, uns dependem dos outros e o ser humano possui o papel de ser o guarda desta obra criada. Nessa harmonia, as diversas criaturas de Deus são muito boas. Isso leva à constatação que a criação está repleta de maravilhas que ultrapassam o conhecimento. A simples existência de cada ser é um louvor a Deus. O esplêndido cântico de Daniel brota da contemplação dessa bondade. Bendizei ao Senhor todas as obras do Senhor. O Senhor, aclamai e super exaltai-o para sempre, convidando toda a criação a dar o devido louvor a Deus através da beleza peculiar de cada um de seus elementos. A obra criada é, portanto, uma obra prima das mãos de Deus, como se lê no Salmo 8. A liturgia judaica afirma esta convicção considerando o céu e a terra como um pergamino aberto sobre o qual está escrita uma mensagem de Deus para o homem. Essa imagem se inspira no Salmo 19, no qual o salmista fala de uma silenciosa sinfonia. Os céus narram na glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia transmite ao dia esta mensagem e a noite conta notícia a outra noite. Não é uma fala, nem são palavras, não se escuta a sua voz. Por toda a terra difundiu-se a sua voz e aos confins do mundo chegou a sua palavra. E por isso, todos os movimentos na criação são entendidos como desejados por Deus que cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra, faz brotar sobre os montes a erva e plantas úteis para o homem. Faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Envia uma ordem e se derretem, sopram o vento e correm as águas. Todas as ações naturais encontram assim em Deus a sua origem, por ser Ele criador do céu e da terra, do mar e de quanto contém. Dentro desta harmonia, o homem recebe uma missão especial. O primeiro relato afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A ele foi dado um papel mais importante que aos outros seres. O segundo relato é mais direto. Nele, Deus confia o homem no papel de guarda da criação. Por isso, Deus modela o homem do barro, sopra em suas narinas, planta um jardim e coloca o homem aí para cultivar e guardar. Forma depois a mulher da costela do homem, conferindo a ela a mesma dignidade e a mesma missão. Destes versículos, observa-se que o homem possui, no ideal inicial, três tipos de relação. Com Deus, com a obra criada e com o seu próximo. A relação com Deus e com o seu próximo se dá dentro do jardim, indicando que o jardim não é apenas o local no qual retira o seu alimento, mas é o ambiente do encontro com Deus e da vivência da fraternidade. Por isso, ele precisa ser cultivado com o mesmo amor com que foi criado, para continuar frutificando. E deve ser guardado com cuidado, para que as relações entre as pessoas também sejam fecundas. O jardim bem cuidado seria o indicativo que as três relações estão bem cultivadas. A acusação que a ordem de Deus encheia a terra e submeteia favoreceria a exploração selvagem da natureza se baseia em uma má compreensão do texto bíblico. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, explica que cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar, significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Ademais, o próprio relato da criação indica limites. Não é lícito ao casal comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, indicando com isso que o homem não pode dispor da terra ao seu bem prazer. Com isso se adianta o que se afirma no livro do Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 14, que ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. E o que canta também o salmista, do Senhor é a terra. O próprio Senhor afirma, a terra é minha e vós sois estrangeiros e meus agregados. A criação pertence a Deus. O homem que é imagem e semelhança de Deus, recebeu a vocação de cuidar e guardar com atenção dos seres que dela fazem parte. Que nós possamos entender esta missão que temos. Não somos donos desta casa comum, temos que cuidar bem dela e com muito amor. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.